Todo com saudade Eu me encanto despedida Refrumada, boa, bonita Me lembro de uma vez Na cama, em cima, um canto Muito longe, numa tarde Hoje só ficou saudade Esse amor que se desprende Assim nasceu o nosso perigo Com emoção e muita fé Mas eu não sei o que é Essa flor deixou o peror e a solidão Ela se foi morta Que a gente me fez com vida Quer querer ou quer sofrer Porque eu lhe vi meu coração E o tempo vai passando E as roupitas desejando Minha saudade só de calma Que eu roubo com meu coração Mas a vida do tempo Já passou o meu pedido E essa lembrança Da minha triste ilusão Da minha triste ilusão Aqui nasceu o nosso perigo Com ilusão e muita fé Mas eu não sei o que é Essa flor deixou-me dores Ela se foi morta E a minha triste ilusão 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 Esqueça o tempo que eu lhe dei Meu coração Da meu coração Não sei o que é